Retomando, então, esse é o simpósio Condição Subalterna e Urgência Decolonial na Literatura Contemporânea, e nós vamos começar as apresentações com o Nomager Nunes, de Souza. Nomager, fique à vontade. Reforçando que todo mundo... Bom dia. Desculpa, só reforçar para todo mundo manter o áudio desligado quando não estiver falando, tá? E os questionamentos e comentários no final das apresentações. Obrigado, desculpa. Vamos lá. Bom dia a todos e todas e todes. Eu me chamo Nomager Fabíola Nunes de Souza, atualmente sou docente do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco, e trago como proposta de comunicação para apresentar para vocês, no nosso simpósio temático, o trabalho que se intitula Sexualidade e Afeto Subalternos, Percepções Queers nos Contos Coração, de Marcelino Freire e Dom Diego, de Antônio de Pádua. E inicialmente eu queria também pedir licença para vocês para realizar a leitura das duas primeiras laudas do meu trabalho, no intuito de melhor situar os aspectos conceituais e temáticos que eu me pauto na construção desse trabalho. Iniciando, né? O ponto de partida desse trabalho surge de uma busca por conhecer melhor a pluralidade sociocultural do cenário literário nacional sob o recorde de obras que, de alguma forma, ilustram diversas personificações de sujeitos afetivos sexualmente dissidentes, condição atribuída e resultante das inúmeras marcas do processo de colonização e de ideias revestidas de preconceitos normatizadores. Faz necessário destacar que, em meados do século XX e princípios do século XXI, com a consolidação dos movimentos sociais e em prol dos direitos gays, surge o sujeito e a teoria TIR que, dentro dos estudos de gênero e sexualidade, deram origem a uma nova maneira de entender a homossexualidade, como também de lidar com as operações e repressões que aqueles que se relacionam afetivos sexualmente com pessoas do mesmo sexo sofrem. E aí trago uma citação do sociólogo brasileiro, Richelieu Scorsi, que diz que o queer se insere em um cenário aberto pelos novos movimentos sociais surgidos a partir do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, o movimento feminista e o movimento homossexual. Esses movimentos que ganham força e visibilidade na época da contracultura costumam ser associados à emergência de novos sujeitos históricos que passam a demandar direitos e também a influenciar na produção do conhecimento. Ainda nesse aspecto, a professora Guacira Lopes Louro afirma que a perspectiva do sujeito, a perspectiva e o sujeito queer representam, abre aspas, a diferença de não querer ser assimilada ou tolerada e, portanto, sua forma de ação é muito mais transgressiva e perturbadora, fecha aspas. Ou seja, ambos, o sujeito e a perspectiva queer querem se obverter e contestar qualquer vestígio das visões essencialistas e binárias da sexualidade, uma vez que, ao longo dos séculos, os sujeitos divergentes da norma sexual foram vistos representados e marginalizados sob os estigmas de pecado, desvio e patologia, da mesma forma que a literatura como produto é essencialmente sociopolítico. Reconhecemos que, ao longo da... Desculpa, imagina, imagina. Tu travou um pouquinho. Oi? Tu travou. A tua fala parou no reconhecermos, no mágico. Reconhecemos. Certo. E o trancou. Ok. Pronto. Eu vou desativar a câmera porque eu acho que a minha conexão está meio estável. Isso. Melhor. Reconhecemos que, ao longo da história da humanidade, o homo-oriotismo sempre esteve presente e foi representado em várias épocas e civilizações. Entretanto, em alguns momentos, essas manifestações e suas respectivas práticas, por vezes, eram aceitas e apareciam com certa evidência nas relações sociais e culturais. Já em outros, era completamente intolerável e ficavam recusas aos forões da marginalidade e da intimidade. Nesse contexto de uma sexualidade reprimida, o filósofo francês de Eribon, sob a lógica foucaultiana das interdições sexuais, vai afirmar que o espaço público, abre aspas, é heterossexual e os homossexuais são relegados no espaço da vida privada. Fecha aspas. E por esse ângulo, compreendemos que este lugar privado também se refere aos armários íntimos de cada indivíduo desviante socialmente da norma sexual e afetiva, e que esses recintos subjetivamente opressivos, institucionalizados por uma sociedade heteronormativa e dominante, sendo eles os únicos espaços possíveis para as manifestações afetivas, sexuais dos indivíduos dissidentes e suas próprias transgressoras. E aí é inevitável falar de armários e não trazer a sede, que em seu artigo Epistemologia do Armário vem afirmar que o armário marcou a vida dos homossexuais no último século, e é ele, abre aspas, a estrutura definidora da opressão gay no século XX. Fecha aspas. Entretanto, nesse cenário de repressão e de controle dos sujeitos sexualmente incidentes, a intensificação dessas interdições tensionou, segundo Foucault, um discurso de reação, uma vez que, abre astas, a homossexualidade pôs-se a falar com si mesma e reivindicar a sua legitimidade ou a sua naturalidade, e muitas vezes dentro do vocábulo e com as categorias pelas quais era desqualificado. Fecha aspas. Ganhando uma maior amplitude no século XX com as discussões propostas pela própria teoria queer. E aí o Cui, segundo a historiadora Espargo, abre aspas, pode funcionar como substantivo, adjetivo ou verbo, mas em qualquer caso se define contra o normal, o normatizador. E continua. Durante muito tempo, o homossexual foi patologizado como um tipo perverso ou desviante, uma aberração à norma heterossexual. Fecha aspas. E aí, por esse ângulo, é importante ressaltar que as pessoas divergentes da normalização afetivo-sexual também passam a ser subalternizadas, uma vez que o termo subalterno refere-se, segundo Spiva, ao sujeito cuja voz não pode ser ouvida, representando, abre aspas, as camadas mais baixas da sociedade, constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da repressão política e legal, da possibilidade de se tornarem membros plenos do status social dominante. Fecha aspas. Assim, além dos negros e pobres em geral, os homossexuais também passam a fazer parte desse grupo de maior vulnerabilidade social, ou seja, subalternizados, principalmente se recorremos à intersecção entre sexualidade, raça e classe social. E aí, nesse sentido, a partir dessas considerações, eu proponho analisar analisar as subjetividades atreladas à sexualidade e os afetos dos personagens dissidentes e representados nos pontos Coração, de Marcelino Freire e Dom Diego, de Antônio de Paula. Observando as convergências e divergências entre eles, além de perceber que tais práticas e marcas subjetivas ultrapassam as barreiras da esfera literária, pois, de alguma forma, refletem um cenário histórico e sociocultural. E, com isso, almejando para uma ampliação na circulação das discussões acerca das narrativas de temática dissidente, homossexual, homerólica, gay, queer, como for nomeada, dando visibilidade à perspectiva e ao sujeito queer, refletindo, subvertendo e contestando qualquer vestígio normatizador da sexualidade, saindo do armário e servindo de modo para a construção de várias obras literárias. E aí eu chego na apresentação dos autores e das obras que eu vou mostrar para vocês. E aí, o conto inicial que eu vou trabalhar, ele está presente no livro Contos Negreiros, que foi publicado em 2005 pelo escritor pernambucano Marcelino Freire. E o segundo conto, que está presente na obra sobre rapazes e homens, publicado em 2006, pelo escritor paraibano e professor Antônio de Padua Dias da Silva. E aí, as obras em Contos Negreiros, o conto de destaque é coração e ele é o oitavo canto da obra, porque a obra é dividida em 16 cantos, que assim o autor chama os contos que ele apresenta e coração é o oitavo canto. E em Sobre Rapazes e Homens, é uma obra que é dividida em três partes e Dom Diego, que é o conto que eu extraio dessa obra, ele está presente no início da primeira parte da obra. E ambos esses contos, eles carregam em comum a representação de personagens sexualmente dissidentes, ou seja, são homens que se relacionam com outros homens e que ao longo das páginas de cada conto se observa a ânsia desses sujeitos de dar vazão aos seus desejos e também de buscar criar laços de afetos com esses seus amantes, o que infelizmente acaba não se concretizando e esses contatos com seus amantes acaba sendo reduzidos a meros encontros efêmeros e reservando a esses personagens principais apenas as lembranças, as angústias e o pensamento em torno dessa ausência que esse outro faz para eles em relação a não poder completar essa sensação de amor, de afeto. E aí, infelizmente, a gente não tem condições na virtude do tempo de ler os dois contos e aí eu opto por trazer cinco tópicos e a partir deles comentar um pouquinho sobre como esses tópicos se fazem presentes em cada conto. Em relação aos personagens no ponto coração, nós temos o personagem principal chamado Célio e o seu amigo com quem ele estabelece um diálogo ao longo da narrativa e o Beto que é esse homem que desperta em Célio esse desejo, essa vontade de estabelecer laços afetivos além do sexual e Beto que é chamado na narrativa como o bofe. Em Dom Diego temos o narrador personagem em que o nome não aparece ao longo da narrativa e o próprio Diego que assim como o Beto também é esse homem que desperta um interesse e desejo de estabelecer afetos entre o personagem principal. Em relação ao espaço ambas as narrativas transitam entre o espaço público e o privado entretanto em coração o espaço público ele se faz presente na estação de trem e também nos vagões desses trens onde Célio estabelece alguns contatos homoeróticos com outros homens inclusive é nesses contatos que ele acaba conhecendo o próprio Beto num dado momento ele acaba acariciando o Beto que porventura vai resultar no encontro que eles vão ter posteriormente na casa do Célio. Já em Dom Diego o espaço temos as esquinas na cidade o cabaré de Almodóvar espaços esses que são vistos com esse marcador da marginalidade por ser frequentado por bêbados por prostitutas e que o narrador personagem utiliza desses espaços para beber e para se lamentar pela ausência do seu amado e também a própria casa desse personagem em que é nela nesse íntimo que ocorre o contato e a interação afetiva e sexual com o Diego. As relações as relações afetivas e sexuais em ambos os pontos ocorrem às escondidas por mais que como eu disse anteriormente em coração haja esse espaço da estação de tempo esses contatos eles se dão de forma clandestina são territórios marcados pelo pelo estigma da apegação já em Dom Diego essas relações elas se dão no foro íntimo mesmo dentro da casa do narrador personagem e elas ocorrem às escondidas de forma efêndera e atreladas ao desejo interesse e conveniência do outro ou seja dos amantes que uma vez saciados vão embora restando as personagens principais apenas as memórias dos encontros íntimos como também as sensações de ausência e com petura e frustração por não ampliar os laços afetivos com eles em seguida temos os parceiros e em coração temos o Beto que é o Goff e em Dom Diego temos o próprio Diego que nomeia o conto e que ambos são descritos como indivíduos performaticamente másculos sob esse signo da heteronormatividade e que nada se sabe sobre a vida deles ou seja eles aparecem apenas na narrativa para exercer essa função de saciar os desejos dos narradores dos personagens e que em seguida vão embora desaparecem e que esses parceiros eles também manifestam os seus desejos homeróticos de acordo com os seus interesses ou seja de acordo com a sua conveniência e sem estabelecer nenhum compromisso afetivo com os seus parceiros já a linguagem em coração nós temos uma linguagem bastante descontraída às vezes até com um tom meio musical pode-se dizer e que o autor ele acaba utilizando termos próprios da cultura gay para nomear os seus personagens então no diálogo entre Célio e seu amigo é muito comum ele se chamar de bicho viado mona menina amiga inclusive o próprio início do conto começa com a bicha deveria nascer sem coração que é uma afirmação que ele faz em decorrência desses infortúnios afetivos que ele tem e a utilização desses termos acaba também representando essa ressignificação dos termos que antes eram utilizados e até hoje ainda são utilizados com um sentido pejorativo no intuito de marginalizar esses sujeitos mas que ele também acaba sendo incorporado nessas narrativas com um pouco mais de empoderamento e de marcadores de uma identidade e também mostra essa relação tanto amistosa entre Célio e o amigo dele que é bem comum no seio da cultura gay esses tratamentos já em Dom Diego a linguagem é majoritariamente erótica e o autor descreve os desejos e as táticas sexuais entre os personagens sem nenhum tipo de pudor eu até optei por não trazer nenhum fragmento que é até um pouco difícil falar de literatura sem trazer o texto literário mas eu até me inscrevei um pouco de trazer fragmentos inclusive de Dom Diego porque a linguagem ela é muito crua então para evitar possíveis censuras no YouTube eu optei por não trazer e visando finalizar minha apresentação eu trago algumas considerações tanto no âmbito literário como sociocultural a ampliação de possibilidades de leituras e interpretações desses contos apresentados como também despertar o maior interesse tanto de leitores quanto de pesquisadores para conhecer tanto os autores como também as suas produções literárias da mesma forma que a importância de trazer para o cenário acadêmico textos literários que abordam as sexualidades incidentes refletindo sobre as suas subjetividades dando visibilidade a esses sujeitos socialmente marginalizados e contribuindo para a desconstrução de alguns estereótipos e instintos além disso os dois contos tratam das relações afetivas e sexuais entre homens e também da capacidade que esses protagonistas têm de se relacionar com suas próprias emoções e seus sentimentos e desconstruindo também esse imaginário de que quando se fala sobre a homossexualidade sempre se carrega o estigma da pronunciidade de que esses sujeitos só buscam apenas o sexo e na realidade em ambos os pontos há a presença do sexo mas se sobressai essa presença do sentimentalismo essa busca por um amor por uma completura e por fim percebemos que a literatura brasileira contemporânea tem se preocupado em abordar problemáticas em torno dos padrões sociais inclusive impostos à sexualidade sendo vista abre aspas como capaz de denover lugares antes solidamente cimentados numa ou por uma cultura heteronormativa conservadora e perceber como personagens sujeitos avançam nas relações sociais de poder e aí eu encerro com essa citação de Antônio de Paglia em um dos seus textos teóricos e sigo com as minhas referências também que ninguém acho que não vão conseguir ver mas é isso muito obrigado Obrigado depois então a gente faz questões e comentários ao final da outra fala eu então já vou passar a palavra para Josiane e Kátia fiquem à vontade para começar a sua apresentação bom dia pessoal tudo bem Josiane deu para ouvir tudo bem e depois parou o áudio eu não falei mais nada por isso desculpa eu estava iniciando a apresentação e fiquei estava procurando na verdade só um minutinho tá vocês estão vendo a apresentação gente sim só agora não está mais no modo apresentação tá é que quando eu coloco no modo apresentação eu perco o controle do MIT mesmo fazendo todos os passos mas ok eu vou dar sequência nela da mesma forma claro então o título da nossa apresentação é a suspensão dos sujeitos e o deslocamento na obra Desamparo da Inês Pedrosa ele foi construído por mim pela Kátia e nós somos da URGS então o objetivo desse trabalho dessa pesquisa é analisar as representações sociais e imagéticas que impactaram os narradores personagens dessa obra para refletir sobre como elas implicam em suas trajetórias sociais então o primeiro conceito que a gente precisa abordar nesse caso é a representação então a gente vai trabalhar essas representações lembrando que elas são produtos de tradições culturais as representações mesmo que construídas de um indivíduo elas se tornam coletivas e podem se tornar tradições culturais elas são essenciais para a construção e composição das sociedades então como sociedade a gente é embasado em representações e elas também geram o imaginário é a partir dessas representações que a gente constrói alguns imaginários coletivos então vou trazer para vocês uma citação do Sega as representações sociais se apresentam como uma maneira de interpretar e pensar a realidade cotidiana uma forma de conhecimento da atividade mental desenvolvida pelos indivíduos e pelos grupos para fixar suas posições em relação a situações e eventos objetivos e comunicações que lhe concernem vocês estão me ouvindo ainda tudo ok Josi tá é que pra mim deu um status deu um barulhinho e eu não tinha certeza na sequência pra analisar essa obra e esse sujeito suspenso é importante que a gente construa essa relação Brasil e Portugal que é trazida na obra pela Indes Pedrosa e o principal elemento que a gente traz é o colonialismo a obra ela tá inserida nessas representações e imaginário colonialista então durante todo o caminho durante toda a narrativa a gente vai vendo esses elementos dessa relação dos dois países é importante a gente lembrar que o colonialismo no Brasil ele foi feito a partir de capitanias hereditárias e essas capitanias elas trazem a promessa da prosperidade então faz com que os portugueses vejam o Brasil como um local próspero e aí a gente tem um elemento totalmente diferente que é o fato da família real vir para o Brasil isso faz com que o país ao olhar europeu se torne mais próspero ainda porque a gente transfere a gente acaba transferindo a família a gente transfere o poder e isso faz com que os portugueses desejem estar no Brasil desde o imaginário colonial onde se prometia riqueza e um país novo e faz com que os brasileiros também desejem estar em Portugal porque se traz todo o tempo uma imagem da colônia sendo o local ideal de vida se traz a colônia como uma representação do que se quer chegar a colônia não desculpa se traz o Portugal como uma representação do que o Brasil deveria chegar então aquela lógica de exemplo e civilização que é abordada durante todo o processo colonialista na sequência a gente vai trabalhar os elementos da suspensão do sujeito então nós vamos analisar esses sujeitos numa perspectiva de que eles são agentes históricos eles são responsáveis pela história por gerar histórica história e esse agente histórico ele surge a partir da sua interação com o mundo como sujeito eles têm fronteiras ideológicas e essas fronteiras que a gente constrói elas surgem a partir da representação e a partir do imaginário então eu como sujeito vou ter uma série simbologias e representações que são geradas pela sociedade em que eu vivo e a gente constrói um caráter embasado nessa sociedade na sociedade onde nós estamos vivendo e quando a gente rompe com esse com essa sociedade quando a gente vai até outros lugares vão ocorrer fissuras nesse caráter a gente vai se sentir abalado e vai repensar o nosso processo e aí entra essa lógica de suspensão a gente não se sente parte daquela sociedade e consequentemente a gente fica suspenso como sujeito então falar com vocês um pouquinho sobre a obra a obra que nós trabalhamos é Desamparo da Inês Pedrosa que ela vai trazer essa relação Brasil e Portugal a narrativa ela se passa em Portugal em Arifes mas ela durante o tempo inteiro eles ficam digamos que passeando pelos dois países e no Brasil ela não se passa em uma cidade específica ela vai permeando várias outras e aí a primeira narradora é a Jacinta e a obra é marcada pela desunião dessa família da família da Jacinta na sequência ela passa a ser narrada pelo Raul que é o filho dela e durante toda a obra a gente vai ver os conflitos dos sujeitos pós-modernos de como a migração e de como o transitar faz com que esses sujeitos passem por conflitos e por suspensões então os narradores o primeiro deles vai ser a Jacinta ela é portuguesa mas ela cresce no Brasil o pai dela ele tira ela da mãe e traz para o Brasil para ela viver no país aqui ela vive de uma forma ela vive com o avô e com a esposa do avô e ela na verdade vive para trabalhar para eles ela acaba tendo uma infância difícil o início da vida adulta adulta difícil e ela acaba casando para sair de casa o primeiro casamento não dá certo ela tem um segundo casamento e ela tem filhos e aí ela é mãe do Raul esse segundo narrador e a Jacinta ela tem a vida marcada pelas transições ela sai de Portugal ela vem para o Brasil ela volta para Portugal dentro do Brasil ela também fica migrando e transitando e ela não está nunca se sentindo parte de um espaço e isso fica nítido na narrativa dela o segundo narrador é o Raul que ele é brasileiro ele acaba crescendo sem a presença dos pais porque a mãe se separa do pai e o pai também não assume a responsabilidade dos filhos ele é criado pelos irmãos e nessa trajetória para a vida adulta ele acaba se aproximando da mãe e decide ir a Portugal viver com a mãe porque ela volta para Portugal e ele também tem a vida dele marcada por uma tragédia ele teve um relacionamento amoroso e um pouco antes de casar a parceira dele acaba falecendo então toda a narrativa dele traz os elementos dessa tragédia agora a Kátia vai continuar a apresentação bom dia como a Tia falou como ela disse eu sou a Kátia e também sou orientando o professor doutor Daniel Conte e sou colega da Josi não então a primeira narradora a Jacinta então no caso a gente tem aquela ideia da suspensão porque ela é conduzida a outros lugares e essa ideia a gente tem quando principalmente ela está no começo que ela está levando o hospital mal e aí ela acaba indo do lugar para o outro para o Brasil para a Rotanda Portugal como toda a trajetória dela se dá né então e sempre marcado pela ausência de afeto e o excesso de trabalho porque o pai simplesmente não quer mais ficar em Portugal devido a situação política e vai embora e leva a menina junto e ela fica se sentindo chega lá e ele simplesmente não assume entrega para o pai para a mulher do pai no caso os avós seria o avô da menina e a mulher do pai a trata muito mal né a trata muito mal e tanto que ela acaba crescendo naquele ambiente que ela é cobrada que ela aprende muita coisa mas também ela não tem assim uma referência né e outra coisa daqui a pouco o pai resolve voltar para Portugal de novo para ver se consegue trazer a mãe e a menina não quer ir embora ela quer ficar com a mãe e não consegue mais ficar lá né o pai traz de volta e ela continua naquela vida dela tanto que ela diz o seguinte eu nunca fui o bebê eu fui raptada minha mãe deixou que meu pai me levasse com ele para o Brasil quando eu sequer tinha completado três anos de idade eu acordava no meio da noite chamando por minha mãe e ele me dizia que eu não tinha mãe que a minha mãe preferia ficar num país miserável de gente inculta a vir comigo para uma terra rica e feliz mas eu também não tive mãe ninguém me deu lições de maternidade se isso nascesse com a gente minha mãe não me teria rejeitado duas vezes preferia que papai não tivesse engendrado essa ideia de voltar comigo a Portugal para tentar convencer a minha mãe a vir com a gente achou que vendo-me assim mocinha a minha mãe se conmoveria eu tinha seis anos olha tua filha tão linda não abandones lembro-me de chorar agarrada saia grossa dela e ela repetindo não e não eu não saio da minha terra lembro-me de suplicar a papai que me deixasse ficar então com ela me puxando e não e não que tua mãe é um bicho selvagem e não nos quer né então desenhece toda a narrativa dentro dessa questão na vida de Jacinta que daqui a pouco ela sai de casa para não como a Josi já falou para não poder se livrar da situação difícil mas ela acaba não encontrando afeto ali acaba não tendo um filho o casamento não dá certo por favor você podia mudar então já que você está mudando isso então o Raul então ela tem três filhos o Raul é o último né a Rita e o Rafael então como eles se ligaram sozinhos elas já não tem missão de maternidade ela não sabia lidar muito bem com aquela situação da separação o marido o segundo marido também não atendia muito bem a isso né então só que o Raul ele desenvolve uma forte ligação com ela e tem muito a ver com a Jacinta não é então a Jacinta muda muito de casa por conta da da toda história dela digamos assim ela conta ela sai de Portugal vai pro Brasil pra casa do avó daí depois da casa do avó ela vai pra casa do primeiro marido depois não dá certo ela vai pra pra uma outra casa e casa com o rapaz não dá certo ela fica mudando pra lá e pra cá até com a casa uma situação econômica que eles têm né e o Raul também vai ter uma trajetória parecida com a dela no caso ele é arquiteto mas ele também não teve muito sucesso na área de formação dele então ele vai pra Portugal atrás da mãe porque no fim a mãe acaba voltando que eu vou comentar depois né pra mãe dela quando a mãe dela já era mais velha e ela já não tem e a Jacinta já tem filhos grandes ela volta pra Portugal mas ela volta pras suas origens também né e no caso e a trajetória do Raul como arquiteto no Brasil está começando está indo bem até mas ele resolve ir pra Portugal e lá ele começa bem depois lá vem uma crise ele acaba sendo discriminado por causa de ser brasileiro não é isso atrapalhava muito nas coisas que ele fosse fazer profissionalmente né e a trajetória marcada por relacionamentos amorosos não é que não mudam muito certo então é a suspensão até o final da narrativa ou seja eles são levados de um lado para o outro dá a impressão assim às vezes que eles têm um fio que leva pra lá e pra cá né que nem ele diz assim despojaram-se ambições de carreira sucesso ou amor agora sonhava tão somente viver em paz na terra de parte de seus antepassados e no país que tomara como seu e já nem ligava quando definiu como brasileiro o sotaque carioca permanecia para o seu vocabulário na construção gramatical insensivelmente misturavam-se-lhe Brasil e Portugal então ele diz no caso ali que ele que preferia eles têm tanto Jacinta quanto Raul eles têm um sentimento de não pertença então ela no Brasil ela sempre foi a portuguesa a portuguesa embora tenha se criado aqui a portuguesa em Portugal ela passa a ser ela era chamada a brasileira a brasileira então quem não gostava dela era a bruxa brasileira quem gostava dela lotava na carteirinha lá a brasileira né então no fim ela diz o seguinte né que ela teria ela estava assim mas eu sou uma coisa eu sou outra então ela ela era estrangeira no próprio país e estrangeira no país dos outros no fim ela diz o seguinte não na verdade eu tenho identidade em dobro e preferia muito mais ser a brasileira autoastral em Portugal do que ser a portuguesa triste no Brasil né então quanto ao Raul também essa questão da tristeza não é que das coisas que não dão certo por um lado passava também pra ele ele diz assim caixoto mais uma vez os computadores cada gesto e recorto o gesto igual então relacionamento não dá certo com a primeira moça que morreu dela foi embora ele foi embora depois ele conhece outra pessoa vai morar na casa dela não dá certo ele é obrigado a sair também aí depois ele decide o seguinte não agora eu vou foi pra casa da mãe e disse assim não quero ser mandada embora mais uma vez por nenhuma mulher então a sucessão de relacionamentos né e sucessos amorosos também é uma coisa que é muito presente e muito parecida entre a mãe e o filho Josiane por favor então esses sujeitos eles apresentam uma composição histórica multifacetada por quê porque eles junto ao sentimento de não pertença né no caso fragmentados em várias identidades pelo seguinte então eles tentam se adaptar ao lugar onde eles estão apesar de eles terem algum sucesso esse sucesso não é totalmente pleno né então ele tem toda a história de vida deles é assim então no caso portuguesa no Brasil brasileira em Portugal sendo português de origem então no caso Raul brasileiro brasileiro no Brasil português brasileiro em Portugal mas na verdade ele se sentia muito mais português ele se sentia encontrado para o final disso o seguinte que ele realmente tinha encontrado o lugar dele que ele preferia mil vezes ser o portuga que ele era lá do que o português que o brasileiro que ele era no Brasil né então várias identidades que se somam então a a deixando a a tristeza alegria a tristeza e alegria e aí mudando constantemente desculpe gente estou com dificuldades para falar eu estou com a minha garganta bem ruim então atrapalha um pouco o meu raciocínio também Jacinta e Raul se deslocam dentro da narrativa assumindo identidades diferentes então justamente né nesse deslocar no caso só para finalizar né nesse deslocar então em Portugal Jacinta era brasileira no Brasil era portuguesa e o Raul apesar de ser português de ser brasileiro sentia muito melhor em Portugal do que aqui né do que se sentia aqui então assumindo sempre identidades diferentes no caso aqui conforme o lugar onde ele estivesse conforme a situação que ele se encontrasse está bem bom penso que por aqui nós acabamos e depois qualquer coisa que não ficou bem esclarecida peço desculpa pela minha garganta não é e depois eu podemos esclarecer ok obrigada e aqui estão então obrigado Josiane obrigado Kátia com licença Kátia tu pode falar teu nome completo por favor pois não Tana querida é Kátia Marlova Bianchi Ferreira pessoa Kátia desculpe depois do Kátia Marlova Marlova Bianchi Ferreira de Souza pessoa pessoa muito obrigada de nada Tainé tu anotaste e a da Josiane também está tudo certo sim mas a da Josiane estava no PowerPoint por isso ok obrigado obrigada